Agora o assunto é um assunto importante, é roupa íntima. Aconteceu em Juruáia, no sul de Minas, a 13ª edição da Feste Lingerie. Comerciantes de todo o Brasil estiveram na cidade para conhecer as novidades da coleção Primavera-Verão. E claro, fechar bons negócios. E quando o assunto é economia, a opinião é uma só. A roupa íntima não deixou a crise chegar a Juruáia. A nossa repórter Juliana Coleta foi até a capital da Lingerie e traz essa reportagem para a gente. Balança! Uma peça tão pequena, mas que movimenta a economia de toda uma cidade. É assim aqui em Juruáia, considerada a capital da Lingerie. Por todos os cantos é possível encontrar fábricas e lojas. É moda íntima, moda praia e também moda fitness. Crise por aqui? Ninguém viu. Enquanto o Brasil está falando de crise, a gente está falando de venda. Vamos vender, vamos criar novos clientes, é isso ali. A cidade que fica no sul de Minas é polo no ramo e representa 15% de toda a produção nacional. A Lingerie começou por aqui há cerca de 20 anos e não parou mais de crescer. A localização é um ponto positivo. A cidade fica a 320 quilômetros de São Paulo e 406 quilômetros de Belo Horizonte. Juruáia tem pouco mais de 9 mil habitantes, mas nessa época do ano recebe quase o dobro de pessoas. É a 13ª Feste Lingerie. Durante seis dias, comerciantes do Brasil todo fecham grandes negócios por aqui. O nosso produto, além de qualidade, tem as tendências de moda e a gente procura fazer aquilo que os nossos clientes precisam para aumentar a renda deles. Segundo o presidente da Associação Comercial, a edição desse ano superou todas as expectativas. Podemos dizer sim que o Feste já é um sucesso, a 13ª edição já é um sucesso e superou as expectativas, tanto da Ciju quanto dos lojistas. O alvo das confecções aqui são os atacadistas, aqueles que compram para revender. E foi justamente a crise financeira que fez aumentar a quantidade de clientes por aqui. A gente trabalha com revendedoras, consultoras de vendas. A gente costuma fazer um trabalho diferenciado com elas. A gente traz elas para a gente mesmo. Flávia investe bastante nesses clientes. A gente dá consultoria, a gente faz workshop de treinamento para elas. O sucesso delas é o nosso sucesso. Lúcia é uma das primeiras empresárias da cidade. Ela já está nesse mercado há mais de 20 anos. Tem clientes de 23 anos que começou com a gente e vende até hoje. Estudou o filho, formou o filho. Clientes que comprou carro com dinheiro de lingerie. Então assim, é um bom negócio, é um negócio rentável. Thaís e Dami são exemplos disso. Elas vinham para Juruáia para comprar lingerie para uso próprio. Mas com o incentivo das comerciantes e com a necessidade de complementar a renda, descobriram um bom negócio. Eu comecei com o consumo próprio e a gente vem buscando algumas coisas para aumentar a renda. Eu interessei bem, eu já comecei a vender semi-joias. E as mulheres são muito consumistas. Aí eu vou, a partir de novembro, eu já vou pegar para revender. Reparou que todas as empresárias entrevistadas são mulheres? Pois é, aqui em Juruáia, 92% das fábricas são comandadas por elas. A mulher de atitude que hoje busca o empreendedorismo, ela vai, corre atrás e compra o objetivo dela. Mas afinal, qual é o segredo dessa peça íntima? Que na maioria das vezes nem aparece no corpo das mulheres e dos homens. As peças estão mais à mostra. Antigamente se escondia o sutiã, a calcinha, era muito aqueles tons mais básicos. Hoje não. Hoje a gente está mostrando. Tem o strep bra, que é um sucesso, que é para mostrar. Então isso tudo, ninguém quer um sutiã só. Todo mundo quer mais, né? E quando se fala em empreendimento, inovação, realmente Juruáia sai na frente. Foi aqui que foi criada a primeira lingerie do mundo com GPS. A Lúcia foi a criadora dessa peça. Lúcia, como que ela funciona? Ela funciona através de um aparelho de GPS dentro da lingerie. A gente fez tanto um corpete quanto uma cueca e deixava os casais brincar com esse GPS. E quem estava em casa conseguia pelo celular ou pelo computador saber onde o parceiro está, isso? É. E as coordenadas eram dadas e tinha um botão que ligava e desligava esse aparelho que estava na lingerie. Então era para fazer uma brincadeira. Do Ashmi se for capaz na lingerie feminina e depois na cueca a revanche, que também foi um fenômeno internacional praticamente. Quer dizer, não é para dedurar ninguém, né? É mais realmente uma brincadeira entre os casais, né? Sim, foi uma brincadeira super legal, que todos gostaram. Inclusive a gente já está preparando o relançamento dessa peça na tecnologia de hoje. É, de fato, inovação não falta por aqui. São 300 fábricas de lingerie, moda praia e fitness que revendem para todo mundo. Uma arrecadação de mais de 100 milhões de reais por ano. E quando o assunto é emprego, mais da metade dos moradores trabalham no setor. Em Juruáia, a roupa íntima espantou a crise e a cada ano empolga ainda mais os comerciantes. E aí Obrigado.